Foram presas 77 pessoas envolvidas em homicídios aqui na capital. Essa foi a quarta etapa da Operação Centrífuga. Muitos dos presos fazem parte de facções criminosas e alguns deles já estavam na prisão. 77 criminosos foram presos pela Operação Centrífuga 4. Homicidas que estão ligados a facções criminosas foram tirados de circulação pela Polícia Civil. Com essa operação, a Delegacia de Investigação de Homicídios acredita que os índices de crimes violentos e homicídios aqui na capital vão ter uma queda real e imediata. Tudo isso garantindo uma maior sensação de segurança à população goianiense. Foram 77 cumprimentos de mandados de prisão, indivíduos faccionados direto ou indiretamente a facções criminosas perigosos que foram retirados das ruas e a gente espera com isso uma diminuição nos índices de criminalidade. Na verdade, a gente espera que caia ainda mais os índices que já vêm caindo drasticamente, né? Desde há muito tempo, pela atuação da Polícia Civil no combate aos homicídios que têm acontecido nessa capital. O delegado ainda disse que um terço dessas pessoas já estavam no sistema prisional, o que agrava ainda mais a pena desses criminosos. Além da prisão que foram feitas, as prisões em relação aos outros crimes, eles responderão também por esses crimes relativos a esses mandados de prisão cumpridos. Então, será uma situação que vai agravar a situação carcerária deles, evitando assim que eles saiam da cadeia e possam cometer novos crimes futuramente. Só uma correção. Muitos presos fazem parte de facções criminosas e alguns dos suspeitos já estavam na prisão. Muitos presos fazem parte de facções criminosas.